olá meus amigos do meu canal tudo bem com vocês eu sou o claudeir do canal peixe é show sejam todos bem vindos ao meu canal aqui você vai aprender tudo o que você precisa sobre carpas coloridas tilápias como cuidar como da alimentação como fazer a limpeza do seu tanque da sua caixa d'água a sua criação de peixe e aí você vai ver também muitos peixes bonitos iguais a esses aqui aqui ó que vocês estão vendo aqui hoje olha que maravilha a particularidade eu tô gostando isso aqui hoje para vocês e também para explicar tirar algumas dúvidas aí especialmente com respeito à alimentação é a muitos têm me perguntado sobre alimentação limpeza se dá muito trabalho cuidar de carpas coloridas pessoal capa colorida ela é diferente de outra criação como por exemplo da a tilápia então capa coloridas requer um tratamento mais especial a sua água tem que estar bem controlada como por exemplo ph 77.2 uma boa alimentação controlar bem toda a parte envolve não ter amônia no seu tanque amônia mata muito fácil e pessoal muito mais fácil do que a tilápia as cartas coloridas se tiver excesso de amônia elas morrem muito rápido e com doente morre muito rápido mesmo já as castilápias por exemplo você consegue até tratar se você descobrir muito rápido né você consegue fazer uma tpa no tratamento na água e consegue controlar já as cartas coloridas dependendo da situação quando você for perceber já estão morrendo então por isso requer um cuidado mais especial né então na questão dela o que você tem que ter boas bombas para fazer boa circulação no seu sistema também tem aí bons filtros para fazer uma boa limpeza da sua água para estar sempre bem limpinha e aí você vai conseguir manter com a boa oxigenação uma boa limpeza você consegue controlar amônia ou seja durante a limpeza do processo você pode usar filtros pode usar por exemplo essas capas coloridas eu não tenho decantador então eu uso para elas apenas filtro eu uso escovas né escovas filtrantes eu acho muito bom estou usando já um bom tempo aqui e tem até no meu canal aí uma pessoa que fornece e vende para um preço bem legal e se vocês quiserem colocar no sistema de vocês vai ajudar bastante carpa colorida ajuda muito na cidade também mas eu uso também aqui para minhas capas coloridas então são as escovas filtrantes e se você falar que viu no meu canal e eu falando das escovas filtrantes vai te dar um desconto ainda muito especial eu vou deixar em baixo na descrição do vídeo tiver ali a descrição do vídeo nome clique na setinha ali que você vai ver o nome da pessoa que dá fornecendo as escovas aí para vocês pelo preço bem legal então por isso que eu sempre falo assim é o que é bom para os peixes a gente não precisa esconder viu pessoal a gente tem que falar para os nossos amigos também criar e ter no seu lugar pelo seu lar pelo seu tanque né é na sua cascata fazer ali um lugarzinho bem legalzinho dá para você por cinco dez capas coloridas olha a diferença então são carpa coloridas que você coloca e você vai começar a olhar para elas olha que linda aquela douradinha lá embaixo são todos cada uma tem uma particularidade diferente estão percebendo aí né olha aquela vermelhinha ali puxada né um pouquinho mais então cada uma vai ter uma diferença então quando você cria e você começa a olhar para as suas capas coloridas você consegue meditar você consegue ver como elas são bonitas a criação de deus é assim por diante e isso ajuda muito a sua cabeça é um relaxante né para a cabeça com nossos problemas pela estresse que a gente passa no dia a dia né no trabalho em casa de outros afazeres a gente fica muito estressado então com as capas coloridas ó a gente acaba desestressando e aí a gente vai cuidando e vai vendo o crescimento delas também você já conhece os meus peixes eu tenho muitos aqui no meu sistema né muitas dessas capas coloridas aqui elas estão à venda olha essa aqui que é muito linda né muitas delas estão à venda só vocês entrarem aí embaixo na descrição do vídeo também tem ali o pix meu caso você deseja ajudar e aquele pix também é o meu celular então você pode entrar em contato também para adquirir alguma dessas capas aqui essas aqui estão com mais ou menos 12 centímetros de 12 a 13 14 dependendo muito uma da outra né não varia muito olha que linda aquela carpinha ali pessoal ó olha as nadadeiras dela que coisa linda tá vendo aí são capas muito bonita mesmo cada um tem uma particularidade diferente então hoje respondendo a perguntas aí o que eu uso né para poder cuidar das minhas capas coloridas então eu uso o filtro nesse caso aqui eu uso apenas o filtro com as escovas e também com as mantas né manda para poder fazer a limpeza da água só isso que eu tenho para essas capas aqui no momento onde elas vão ficar elas vão ficar na quarentena então na quarentena e eu não tenho as escovas eu tenho apenas o filtro com carvão de churrasco e também as mantas perlão só isso que eu tenho lá porque ela quarentena então essas elas vão ficar lá na quarentena beleza então essa foi mais uma uma dúvida aí e mostrando mais alguns peixes do canal peixe é show para vocês qualquer dúvida só deixar embaixo a pergunta comentário e estarei respondendo para vocês na medida do possível beleza se desejarem também me ajudar na minha criação de peixe não importa o valor o que seu coração desejar aí dez centavos vinte centavos um real vai ser bem vindo aí ela sempre está mostrando peixe bonito assim tem o meu pics aí na descrição que é o número do meu celular e aí dá para vocês verem aí e dá um apoio também para o Flávio beleza valeu galera abraço a todos vocês espero que tenham gostado de ver essas maravilhas do no canal peixe é show para vocês abraço a todos até o próximo vídeo e aí Obrigado.